Música Planta no coração da gente uma convicção de que a gente pode Se a revolução vem do interior, então nós podemos fazer essa revolução E a gente poder fazer alguma coisa, como também de podar Podemos mudar esse país para melhor Essa esperança, ela tem que estar sempre acesa, né? O Festival de Cinema Baiano, foram 110 subscritos, se não me engano Então, claro que podemos mesmo A nossa capacidade de mobilização de um cinema autêntico, verdadeiro Toca na essência e eu só estou no cinema por causa desse Podemos É isso, a perseverança Eu acho que isso do Podemos vem disso, né? Da gente acreditar Também com acreditar em fazer o que a gente gosta de fazer Que tem prazer de fazer, que é a arte Hoje em dia o audiovisual está na mão de qualquer um Qualquer celular filma, pelos discursos A gente entende que a ideia do Festival é trabalhar muito essa inclusão Independente da idade, né? As crianças estão muito cedo já com o celular, fumando Achar que é uma coisa assim, ah, o cinema é uma coisa que está muito distante, mas na verdade não está Trazer essa possibilidade, a gente se engajar no cinema, juntos E quando eu cheguei aqui, que eu vi que todos os filmes, os protagonistas são negros Eu passo uma vez, eu penso nas minhas sobrinhas Eu gostaria muito que elas estivessem aqui hoje, pra elas perceberem que elas podem estar na novela do cinema Ver se o que você está fazendo, e as pessoas gostam Elas pensam que se pode realmente, né? Basta você ter não só uma ideia, mas você ter também um grupo de pessoas onde você pode dividir Por vindo para o interior, a gente sempre tem aquela expectativa de que a gente não tem grandes oportunidades A gente não vai conseguir, mas quando a gente é de sonho, a gente acredita, a gente tem um projeto desse A gente sabe que a gente pode Podemos, podemos sim Estou junto com vocês, podemos sim, podemos muito mais Os jovens, as gerações antigas, intermediárias Podemos na Espanha, podemos no Brasil O que não podemos é continuar com o mundo como ele está Música Transcrição e Legendas Pedro Negri